Então, meus amores, vamos começar o vídeo assim, migues, mostrando pra vocês o que eu comprei de carne, né, só que eu comprei meia porção separado, né. Enfim, não era pra eu ter feito isso, mas eu comprei aqui fígado e aqui fígado também. Na verdade, eu botar no massa cola só pra ele dividir, mas enfim, vamos lá o assunto que interessa. Aí eu comprei aqui drumete, ó, comprei carne de bife e comprei asa e aqui, olha, bife também, né. Então, e aqui dois saquinhos de fígado. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu divido isso. Por quê? Se você mora duas pessoas ou três ou quatro, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai separar em porção. Vou mostrar agora aqui pra vocês. Então, o que que eu faço? Eu pego essa porção aqui, ó, de asa, aí eu vou separar o que eu vou comer no almoço e na janta, no dia. Então, vou separar por porção. Então, ó, colocando aqui duas, três... Aí, ó, aqui, ó, vai ficar três asas e aqui três asas, tá vendo? Pra mim, o raiol tá o suficiente. Aí eu vou separar assim, ó. Porque o meu saquinho transparente, gente, acabou, mas eu coloco no saco transparente. Esse aqui é os drumetes, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, no saco branco, os frangos. Eu sempre separo assim, quando eu tô sem o saquinho. Aí eu vou separar aqui, ó, dois, quatro, cinco. E aqui sobrou cinco também. Não parece, mas tem cinco aqui, tá ali. E aí eu vou separar aqui, ó, em porção. Tá vendo? Assim. Aí agora eu vou separar a carne. Que é o bico de carne. Aí eu vou pegar... Eu sempre separo no saco preto, quando eu tô sem saco, como eu expliquei a vocês. Quando eu tô sem saco transparente, eu vou e pego nos sacos do mercado mesmo, ou no mercadinho. Aí eu vou e separo assim, ó, no saco preto, porque aí eu vou identificar que é carne no saco preto. Aí tá. Aí aqui eu vou colocar uma, duas, três. E aqui vai sobrar uma, duas, três. Tá vendo? Uma, duas, três aqui dentro. Esse aqui eu vou até deixar separado, porque eu vou usar agora. Esse aqui eu vou colocar pra congelar. Tá vendo? Mesma coisa esse aqui. Ó. Vou pegar e vou separar assim. Uma, duas, três. E aqui, quatro. Uma, duas, três, quatro. Vou deixar separado aqui. Tá vendo? E aqui, com o fígado vai ser a mesma coisa. Só que com o fígado eu tenho que limpar pra poder separar. Mas eu vou deixar tudo separado e vou voltar aqui com o vídeo pra vocês. Então, migues, ficou assim, ó. Eu separei a carne, o frango e o fígado. Então, aqui, eu piquei a carne. Uma daquelas porções eu piquei pra poder fazer estrogonofe de carne quando eu quiser. Aí tá aqui, ó. Carne picada. E o dia que eu embalei. Tá vendo? Carne normal. Carne. Carne aqui, ó. Asa. Drumete. É porque a câmera tá descocando. Drumete. Asa. Drumete. Aí aqui, ó. O fígado eu já limpei, já. Graças a Deus. Esse aqui eu vou fazer agora. Eu ia fazer carne, mas eu vou fazer esse fígado aqui. E aqui o fígado de novo. É. Por quê? Porque é bom fazer assim, que aí você coloca no congelador. E aí você não precisa ficar descongelando toda aquela carne. É melhor você descongelar em porção. Porque uma vez descongelada, gente. Se você botar pra congelar de novo, pode ter bactérias, entendeu? Então assim você vai tá não só rendendo. Que aí você não faz porção a mais nem nada. E aí você previne de qualquer outra coisa, né, gente? De bactéria. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assim que eu faço. E eu também tenho um ovo. Ovo aqui em casa. Então eu faço ovo frito. Tem dia que eu não vou comer isso que tá aqui. Entendeu? Tem dia que eu vou comer outra coisa. Peixe eu ainda não comprei. Mas eu vou comprar, né? E é isso que eu faço. Com filé de beijo, qualquer coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se foi bom pra você ou útil ou não. Comenta aqui embaixo, tá? Que o seu comentário é muito importante pro canal. Me segue lá no Instagram. Arroba canal Tainá. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, migs!